O secretário Walter Cavalcante, sob a representação do meu governador, é humano, mas acabou dando uma olhadinha para outras ações também, não só em Santana do Cariri, mas deu tempo de visitar outros municípios aqui da região. Olha, essa vinda hoje foi exatamente para ver a situação que está hoje. O prefeito Samuel, ao lado do deputado Fernando, tem uma atenção muito grande com relação esse evento que está sendo realizado hoje e eu representando o governo, a gente fica muito feliz, porque foi uma das coisas que o governador me pediu, ver todo o turismo religioso do estado do Ceará, incluindo Cratos, Vazeiro, Barbalho e Santana, para a gente fazer um grande complexo e aqui a gente precisa dar uma infraestrutura maior, tem aqui a capacidade de a menina benigna se tornar santa o mais rápido possível. Com certeza, a gente vai precisar de uma infraestrutura. E aí o deputado Fernando Santana, ao lado do prefeito Samuel, ao lado do governador, é humano, a gente vai poder mostrar a nossa região, a região do Cariri, como o estado do Ceará se torna cada vez mais o estado mais católico do Brasil. O senhor fala sobre a questão de Romarias. Há também um anseio do término das obras, lá do Memorial Padre Cícero em Juazeiro. O senhor pode falar alguma coisa nesse sentido? Olha, o governador tem dado andamento em todas as obras no estado. Chamou todos os prefeitos, conversou com todos os prefeitos, conversou com todos os deputados, chamou independente de cor partidária, exatamente para que eles possam dizer quais são as prioridades do seu município. E aqui não é diferente. Nós estamos ao lado do prefeito, ao lado do deputado Fernando Santana, para que a gente possa realmente trazer uma infraestrutura maior e a próxima caminhada pós-pandemia, que essa é a primeira, depois que a menina Benigre se tornou, de fato, beata, né? A gente possa realmente dar condições para que a pessoa que venha visitar esse santuário aqui, venha ver que a fé é a coisa mais importante do ser humano. Eu estou aqui exatamente para isso. Algum prazo lá para o memorial ou ainda falta um alinhamento melhor com o município? Olha, tem algumas coisas que precisam ser feitas. A parte de infraestrutura, tem muita gente na parte de infraestrutura que estão trabalhando. Eu tenho certeza que nós vamos chegar a um bom senso e fazer o mais rápido possível, que é o que nós queremos. Aconteceu? Dado Miséria. Miséria.com.br Seu portal de notícias.